Música Sigo em frente, nem abalo a mente Facilmente hoje vou dormir E meu parceiro põe no pente Senti cocaína loucamente Começou a consumir Se mordeu e mais um já loeu Uma veia do nariz rompeu E assim o sangue desceu Sujando jaco branco dos Yankees E ele põe a manga pra que aquele sangue estanque Dirigiu a milhão, possuiu cramulhão E seguiu contramão e sorriu fisicão Encostou num posto pra usar mais um veneno Eu me despedi e pra um táxi aceno Tem pálvura grudada no dedo E as almas que tirei me atormentando em segredo Me lembrei de todos os mortos Velhos moços, rostos carregando o medo Mas a maldade o bem coage Isso em mim reage, funibre o traje Pro taqui se encostar pedi Paguei, decidi e me senti careca Gordo num voyage Na madrugada desceu feito ribanceira E o cara que eu deixei tinha ele espirito caveira De energia negativa Me pienso como terço e agora estoy arriba E assim o mal não me infecta Eu chego em casa e corro pra ver como meu moleque tá Dormindo feito um anjo eu lhe beijo E ao mundo das crianças minha alma se conecta Um, dois, três indiozinhos Em um mundo bem azulzinho De repente um cachorrinho Veio lamber minha cara Ufa, ufa, tipo Snooptock Eu vejo uma gatinha lá no Rota Me joga pirraça E ela tá na caixa A espera da rata E a rata vem bem A ratazana vem zen E a bichana vem também Fera felina, feminina Vai na rata, na surdina E ué, 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 ué Mas a rata se defende Não se rende Com rongos de ciclope a rata ataca Mas a gata encontra gol que surpreende A TAC TAC Kruger Vem tipo onça com a garra de Freddy Kruger E a rata inteligente entra dentro de um cano E corre muito para não virar hambúrguer Estabanado fui Atacar a gata Errei o bote Por um carro atropelado fui Vou sem asa Longe de casa No matagal arremessado fui Antes de eu desmaiar Um corvo velho a testa me bicou I believe I can fly Feito um balão com um gazelio Pelo ar flutuar Sobrevoando vejo a multidão I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly